Gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje é o primeiro vídeo no canal, tá? E hoje é Arrume-se Comigo No caso é nóis, né? Então, aí nós vamos para um churrasco de família Aí nós vamos se arrumar e aí a gente teve a ideia de criar um canal Então nós criamos e a gente quer mostrar um pouquinho pra vocês É, espero que vocês gostem Se vocês querem assistir, vem, vai, gente Então, nós vamos arrumar nós duas juntos Eu tenho uma espelha aqui atrás E aí vocês prestem aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá Então vamos começar Ó, eu vou usar uma cor daqui Esse pincel aqui, número 14 Eu vou usar essa cor aqui Um rostinho mais forte Gente, não liguem, ela é atrapalhada, tá? Gente, se vocês ouvirem um barulho, não liguem Porque tá reformando a minha casa Aí, né, não tem como evitar Então esse é um churrasco simplesinho Mas também do jeito que a gente tá, né? Não importa É Então tá toda zoada É, a gente já trocou a roupa, tá? É, depois nós vamos mostrar É uma roupinha simples Simples Mas muito bonita Não vai dar pra ver muito É um pouquinho forte, mas também A câmera é um pouquinho Aí, enquanto Aí, assim, meu filho Quando a gente terminar, gente Eu vou pegar a câmera E vou mostrar ela Vai mostrar como eu fiquei, tá? Aí depois ela vai mostrar, entendeu? Então a gente vai passar rapidinho Só pra terminar o outro olho E já voltamos Ó, já passamos Não, mais clarinho, tá? É, agora eu vou passar o batom E ela vai ver o que ela vai passar Mas eu vou passar uma maquiagem bem simples, tá, gente? Bem básica Olha Gente, eu tenho decisão Eu passo esse batom É brilho É brilho e eu passo esse Valeu Qual vocês preferem? Eles vão responder Ah, eu vou usar o rosa Aí eu vou passar um blush Cadê? Cadê? Negócio de blush É aquilo Tá fechado Ó, sai Não, não Ai, gente Não Deixa aí Ai, gente Tá me podendo trabalhar Passar esse aqui, ó Na bochecha Pra ser de blush Acho que nem vai dar pra vocês verem, gente Esse blush é meio rosinho Que eu criei, né? Que é sombra, na verdade E eu não tenho muita maquiagem Nem blush eu tenho Eu não tenho muita maquiagem, gente Porque quebrou Eu quebrei a maioria das minhas maquiagens Tava de TPM Tava de TPM Que? Minha avó chamou aqui Minha prima É minha prima, tá, gente? Nem falamos nosso nome Nós falamos no final Nossa, tá muito rosa Gente, por favor Espero que vocês gostem É Não vai dar pra vocês Perceberem muito Ah, não Ah, tem que dar um pouquinho Então, ó O batom Tem mais o quê? Lápis de olho Aqui, ó Esse lápis de olho Aqui Lápis de olho Lápis de olho Ok Passando blush agora Já passei lápis de olho Ó, um pouquinho grosso Gente, aí Tem segunda fase Talvez Não Aí Ela vai passar o blush E depois nós vamos Para o cabelo Que pra mim É a parte mais difícil Pra mim ela esquece Gente, só passou um pouquinho Tchau, tchau 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 Tchau